Este é um fio de manaca, um eletrodo preto e um vermelho. E há um diodo que está escondido dentro de uma das garrinhas. Ou então pode ficar até no meio do fio, protegido com isolante. O diodo permite que a corrente elétrica ou eletrônica vá no único sentido. Quer dizer, vai e não consegue retornar. Este fio serve para fazer uma espécie de curto-circuito entre pontos de acupuntura. Em outras palavras, em vez da energia circular ponto a ponto, meridiano por meridiano. De um ponto para outro, você faz um curto-circuito. Pelo menos, esta foi a concepção original do manaca. Este curto-circuito pode ser da mesma pessoa, ou pode até ser entre pessoas diferentes. Um doa energia, outro recebe energia. Vou explicar para vocês a polarização, ou então os polos positivos e negativos de um fio de manaca. É uma confusão só. Mas vamos tentar entender isto. O problema já começou há uns 200 anos atrás. Naquela época, o estudo da eletricidade estava no começo. E imaginava-se que as cargas positivas é que se deslocam. Então, desde aquela época, até hoje, os livros de física ou de eletrostática, eletrodinâmica, se fala, então, de corrente elétrica, como movimento de cargas positivas. Então, as cargas positivas vão do polo positivo, onde estão em maior quantidade, para o polo negativo, onde existem em menor quantidade. Então, isto aqui é a corrente elétrica, que na verdade é virtual, não existe. Porque a carga positiva, que é produzida pelos prótons, dentro de átomos ou moléculas, não se deslocam. Então, átomos e moléculas contêm núcleos atômicos, são partículas grandes, têm dificuldade de circulação. Não consegue sair do lugar facilmente. Em geral, estão presos em uma rede tridimensional, ou até em uma estrutura meio cristalina. Depois descobriram que quem consegue se deslocar facilmente, são os elétricos. São partículas muito, muito pequenas, e ficam nos orbitais externos, nos orbitais dos átomos e moléculas. Então, podem ser arrancados dos átomos e moléculas e circular livremente. Só que a corrente, neste caso, dos elétrons, que eu chamo aqui de corrente eletrônica, eles vão do polo negativo, onde está em maior quantidade, para o polo positivo, onde existem faltas de elétrons. Então, na verdade, a corrente eletrônica é o inverso da corrente elétrica. Mas, por convenção, até hoje, em todos os livros de física e eletrodinâmica, se fala na corrente elétrica, como uma corrente de cargas positivas. Mas, na verdade, o que circula são elétrons, que é uma corrente de cargas negativas. Aí já é a primeira confusão. Outro problema, o que é cátodo e ânodo, que é positivo, que é negativo. Esses nomes vieram da eletrólise, onde se coloca uma suspensão de um produto químico, no caso do clorrente de sódio fundido, isso é, uma suspensão, onde existem íons soltos. Você passa uma carga elétrica nesses eletrodos. Então, neste caso, aqui está com mais elétrons. E aqui, o elétron é retirado. Então, aqui fica mais positivo. Então, positivo, aqui negativo. Aqui com mais elétrons, aqui com menos elétrons. Nessa suspensão de clorrente de sódio, o sódio, que é positivo, isto é, com falta de elétrons, vai para onde está, tem elétrons sobrando. Então, no caso, eles vão para cá. E com sódio, que é positivo, é chamado de cátions, e indo para cá, então, este eletrodo é chamado de cátodo. O cloreto, que tem elétrons sobrando, vem para cá, está certo? Porque aqui está com falta de elétrons. Com cloreto, são chamados de ânions, porque tem cargas negativas. Então, este eletrodo é chamado de ânodo. Então, neste exemplo, o ânodo é positivo, cátodo é negativo. Aqui tem bastante elétron, aqui tem falta de elétrons. Aqui, nós temos uma pilha elétrica. Queremos produzir energia elétrica com substâncias químicas. Então, no caso, sulfato de cobre, sulfato de zinco. Aqui, um pedaço de cobre e um pedaço de zinco, como eletrodo. Neste local, existe uma ponte salina, quer dizer, um tubo com solução de cloreto de potássio. Como é a solução iônica, então, vamos ter íons cloreto e íons potássio. Aqui positivo, aqui negativo. Neste local, nós vamos ter sulfato e o cobre se dissociando. O cobre tem uma tendência a depositar aqui. Isto é, este íon cobre que tem falta de elétrons vem até o eletrodo, vai puxar os elétrons para cá de modo a neutralizar a falta de elétrons e vai vai cair, vai ser depositado como cobre cobre metálico. Aqui vai ocorrer a deposição. Este eletrodo vai ficando maior. Como o cobre vai de carga mais 2 para a carga zero, então, houve uma diminuição de mais 2 para zero, então, houve uma redução. E neste outro lado, nós vamos ter sulfato e zinco. O zinco em relação ao cobre tende a ceder elétrons. Então, o zinco aqui, este zinco metálico do eletrodo, tende a ceder elétrons, e aí vira o íon zinco. Este íon zinco vai ser neutralizado depois pelo íon cloreto. Agora, este zinco, como vai cedendo elétron e vai caindo para a solução, então, este eletrodo vai sofrendo desgaste. isto é, vai haver consumo deste eletrodo. Como este zinco vai de zinco metálico, que é zero, para zinco mais dois, quer dizer, vai aumentar o valor, então, sofreu um processo de oxidação. Então, aqui está oxidando, aqui está reduzindo, certo? E aqui, os elétrons liberados para o zinco vão para cá, aí vai para o polo negativo da pilha. E aqui, o eletrodo cobre vai puxando os elétrons, e aqui vai haver falta de elétrons, isto aqui vai ser o polo positivo de uma pilha. Bom, ao conectar qualquer aparelho eletrônico, a esse polo positivo e negativo, vai passar corrente, vai acender uma lâmpada, tocar um radinho, ativar um iPod, iPad, smartphone, celular, etc. Deu para entender aí? Para confusão só. Neste caso, nós temos aqui um cátodo e aqui um ânodo. No ânodo ocorre a oxidação, no cátodo a redução. e no ânodo mantém-se, nesse caso, positivo e o cátodo vai se mantendo, tende a ficar mais negativo. tchau. Tchau.